Eu vou começar com o Sérgio Almeida. Sérgio Almeida, deixa eu ver se ele está aqui já. Sérgio Almeida, boa noite para você. Pode falar, fica à vontade. Formula aí a sua pergunta para o Vilmar de Assunção. Boa noite, boa noite, José. Boa noite, Vilmar. Responsabilidade, hein? Já os pontapéis iniciando. Bom, eu vou fazer uma pergunta para o Vilmar. Eu acho que tem de interesse muito. Vilmar, aqui eu te quero perguntar. Você é um especialista em fazer pardos. Qual manejo que você usa para um pardos que vai fazer a muda de seis meses de idade? Ele vai entrar na muda de seis meses e, logicamente, depois dessa muda é que a gente vai ver o que é o passarinho, o que ele vai mostrar o que realmente ele é. Você diminui o CD, você toca CD, você não toca, enfim. Fala aí o teu manejo. Boa noite, meu amigo Sérgio. Um prazer estar conversando com o amigo e com os amigos. Então, vamos lá. Na realidade, quando você estipula esse tempo de seis meses, o processo já começa todo lá atrás. Começa lá atrás, até, na realidade, quando a gente faz o preparo das fêmeas, na realidade, né? Tudo. Eu, quando eu crio o dia 5, o dia que eu tiro a minha escala de verde, sempre é dia 12 de agosto. Eu coloco elas no verde, nas ganholas, e faço um preventivo aí, então, de 30 dias, até colocar o ninho. Por que estou falando isso, não aquele lado atrás, lá na frente, já pulando esses seis meses? Porque o processo é aqui atrás que é o importante, né? Eu sempre falo umas massas no mundo curió. Porque o curió é o imitador, o pessoal tem que descer a cabeça. E o menos se torna mais no mundo curió. Então, são os argumentos que eu quero colocar para nós chegarmos nesse ponto que o amigo me perguntou. Então, o procedimento correto é sempre já, no teu bom material genético de mão, né? E fazer uma boa vetorização. O segredo muito pior é o primeiro que eu tive essa crise de vida, né? A gente tem que dar condições para o curió fazer uma boa vetorização. Então, nesse momento da vetorização, é muito importante uma palavra que eu vou usar para o amigo. E eu sempre vou falar aqui com os amigos. Eu nunca vou usar o termo vetor, não vou usar o publicar quem possa, mas até por uma questão de memória ao meu amigo Gilson Barbosa, falecido já. E eu respeito muito essa ideia que ele nos vendeu lá atrás. Então, eu não vou usar essa palavra com os amigos aqui. Eu vou usar o termo vetorização. Então, o importante do mundo que eu vou usar é o que eu construí esse dia de vida. E aí, depois, é um processo que chama-se, uma fase que chama-se o corrichado, que é a época de Ingrisa, Churrilhar. Tem vários tempos que nós vivemos no Brasil inteiro, não é verdade? E tem uma palavra muito importante nessas fases, é assim, que chama-se penumbra, sabe? E também um bom meio ambiente que a gente coloca esse espaço. Não um ambiente natural lá fora, mas um ambiente que a gente tem em casa, né? Então, quando a gente faz uma vetorização, a gente tem que tomar cuidado e não deixar o parlinho escutando fêmeas. Então, o trabalho de apronto. A própria mãe, a gente tem que tomar cuidado porque ela pode vir a se esquentar depois de 10, 15 dias de cria, que o passo, os filhotes vão sair no ninho, 12 dias, vão de 12 dias, ela já pode querer se esquentar. Então, nós temos que se atender a esses detalhes. Então, fazer uma boa vetorização, depois um bom corrichado. Mas sempre na penumbra. Por que eu vou falar penumbra, viu, Sérgio? Porque a penumbra é calma, né? Basta você ver, quando você quiser o seu torno e o seu solinho à tarde, que a primeira coisa que faz é fechar a cortina, né? Porque dá uma sensação de calmaria para nós, né? O passo tem que estar calmo nesse momento. É com seis meses, a gente já aprendeu o que tinha que aprender. Então, a gente tem que dar condições para ele fazer uma boa corrichada, que é o exercício que ele vai exercitar as suas celícias para depois ter um bom subiu lá na frente, né? Então, eu diria isso, sabe? O mundo criou isso, é manejo, é paciência, é aguentar a ansiedade. Quando chega os seis meses, ter curiosinho já abre mais antes, né? Três meses, 90 dias, talvez aí, curiosinho abrindo cedo aí. Eu, particularmente, não gosto muito não, sabe? A gente ansiou para ver e já começar a querer cantar. Mas eu gosto de estar sempre mais tardinho, porque me gera menos trabalho. Porque quando um parceirinho abre cedo, o pessoal joga já na rua, não vou usar a palavra, começa a passear, começa a puxar e bota a ver de perder alguma coisa boa, né? Então, eu penso, o pessoal sempre tem que ter essa paciência. Eu gosto de passar de casa um pouquinho mais tardinho. Mas vamos supor que o parceiro não abriu ainda, tem seis meses. Ele fez a mudinha de ninho. Nessa fase, já tem que estar separado. Se você fez o trabalho de desembanho, pode ser feito em bando, tá? O importante, quando eu falo em bando, é a mesma prola. Nunca se mistura curiosinho de criadores diferentes, tá? É importante ressaltar esse detalhe. Porque tem gente que pega um parquinho de um criador, pega o outro do outro, que ouve os selos diferentes, e acha que vão fazer o mesmo trabalho juntos, não. Não se mistura prola, não se troca CD. O CD que o parceiro rouba na vetroização tem que ser por resto da vida. O que tem que diminuir, sim, é o tempo de CD. Porque, senão, o parceiro pode começar a dar retorno, pode pegar vício de carona. Então, tem que tomar muito cuidado. Isso aí você vai ter que ter essa sensibilidade. Ah, porque o manejo é o manejo que eu faço aqui. Não é o mesmo que você tem que fazer aí. Os cuidados não são. Mas o meio ambiente nosso são diferentes, né? Basicamente, é isso. Se eu tiver alguma dúvida aí, dá um toque com o amigo. Então, a minha dúvida só é, eu quero saber o que você faz na muda, não depois de seis meses. O passarinho vai fazer seis meses e vai fazer aquela muda de seis meses, entendeu? Ele vai fazer aquela muda de seis meses. É um pássaro só, não tem vários. É um pássaro só. Você tá, o mantenedor só tem ele e vai fazer a muda de seis meses. É esse o manejo que eu gostaria de saber o que você faz. Você faz com o poder, você não para. O ambiente, tudo bem. O ambiente tá tudo certo. É penumbra, é sossego. Agora, em relação ao poder, como você faz? Essa é a minha dúvida, a minha pergunta. Não, entendi, Sérgio. Entendi. Entendi. Então, vamos lá, então. Quando o passarinho muda aqui, mas como nós estamos no sul, tá? O frio aqui é mais intenso. Normalmente, eu tô aqui a 50 quilômetros aqui da serra, e já tem neve, sabe? Em certos momentos, cai neve aqui na região, aqui em cima aqui, em Rancho Quemado, pra cima aqui, o Si, enfim, São Joaquim, essa área nossa aqui em cima da serra. Então, aqui nós estamos, é um clima diferente do pessoal do norte. Então, isso tudo são detalhes que fazem a diferença. Mantém capado, porque a pessoa tem que perguntar pra quem ele quer o seu passo, né? Porque ele quer pra campo, porque ele quer tudo que nós treinamos aqui. Então, tem que ter esse cuidado, mantém capado. Quando eu entro em muda, em casa, eu gosto de dar o berlinho do papai. Ah, rapaz. Espinafre. Espinafre é uma beleza, sabe? Espinafre é ótimo. Mesmo, literalmente, é ódio, não tem... Se você dá o berlinho, fica o berlinho já em uma semana, já cai o rabinho, sabe? No tom de dez dias. Então, é um cuidado, é... É claro pra deixar o lugar de sossegadinho, não mexer com ele, não movimentá-lo, né? Alimpar agora, no mínimo, no mínimo, duas vezes por semana. Fica no quê, alimpa todo dia, alimpa todo dia. Eu, normalmente, alimpo só às quatro. Em final de semana, sábado ou domingo, eram dois dias de limpeza, de gaiola, né? Troca de água, quase, principalmente, se puder fazer diária, assim, sabe? Mas, basicamente, é isso. Menos CD, como eu já falei pro amigo, menos é mais. Não adianta eu encher de CD, porque o paciente já aprendeu lá na visualização. Então, se o paciente custa 15 minutos de manhã, 15 minutos, 5 horas da tarde, tá ótimo. Sabe? Se a gente fica masticando o CD, o dia todo sendo curiosinho, aí depois o curiosinho está pegando carona ou dando retorno, não sabe porquê, né? Então, o CD bem editado, né? O que trabalhou lá atrás, lá, tem que ser muito bem editado. Mas, basicamente, é isso. Sabe? Eu gosto de dar, fazer a profilaxia de coxinol, no mínimo, duas vezes por ano, mas o ideal é três, a cada quatro meses. Eu acredito que o mundo que eu aceito em fase de quatro meses, sabe? Porque, principalmente, nessa época, agora, a gente pede muito curioso, né? Mas, basicamente, é isso. Na mudinha, no espadinho aqui em casa, eu fico, olha, esfregadinho ali, ó. Vou virar aqui, olha, tem um ali, ó. Agora, como já fez a mudinha, eu abro a parte de cima dele ali, ó. Sabe? Mas, quando eu estava fazendo mudinha, ele fica encapadinho, fechadinho, entendeu? E aí, eu entro com o espinaposinho, como falei para o amigo, tem gente que dá outras folhas verdes, né? Mas, basicamente, é isso que eu faço. Valeu? E aí, eu vou me tomer. Amém. Amém. Obrigado.